Eu sou o melhor Viego desta live, tá bom? Passou. Me sobe, Yumi. Meu Deus. Tá tranquilo, ninguém joga de Viego. Pegou o Lulu. Viego e o Yumi. Sobem ele aí. Ah, agora tentando, né? Apaziguar porque pegou Yumi. Em uma sequência de 15 jogos. Com certeza é assim que o jogo mostra, né? Digita menos. KKKKK. 15 jogos perdendo. Elástica de Viego. Eu entendo. E eu vou fazer a diferença agora, tá bom? E só o dinheiro da minha vida. Viego morreu com ela. E então o rei destruído nasceu. Mas eu me questiono. Viego passou nessa partida, não é? E o último adversário não pegou. Será que o problema não sou eu? Será que o problema é o campeão que está ruim? Mas não importa. Vamos fazer dar certo. Vamos juntos. Quebrar essa sequência de derrota aí. Vamos lá. Toma minha bunda. Não, pera. É do emote. Toma a bundinha. Bora. Estou contra o Yoni, certo? Certo. Bot lane. Eu não vou ter nenhum setup. Logo, baixo pra cima. Yumi e Jin no bot contra o Lu e Keita. Eles vão sofrer pressão. Talvez eu sofra pressão nesse mid, né? Mas não tem problema. Meu nome é Diego. Eu sou o príncipe desde o trido. Quer dizer o rei. Diego, eu sospeio o meu roxo. Legal. Com a minha espada grande. Resolverei os problemas do mundo. Lissimid. Lissimid. Calei pra cá, Liss. Senão ela morreria. Agora ele senta pra baixo, não é mesmo? Aprendi como usar o W agora. Nunca mais errarei. Ué, não. Meu nome é Diego. E aí, Diego Lima. Você joga de Viego, Diego? Deveria. Testando o campeão em ranked? Ha. Meu nome é Diego. Eu não tô testando Viego. Eu já tenho Maestria 7 no LoL PC há 5 anos. Vou pedir da B. Ele vai ficar confortável. Eita, porra. Mano, meu urso tá tomando a pavor ali, mano. Você achou que eu ia correr de você? Ha. Meu nome é Diego. Ué. Tá tranquilo. Vou testar uma build. Trindade, primeiro item. Caraca, eu tô muito lento, mano. Eu puxei a... Eu puxei a lente do voley. Meu nome é Diego. O importante é que eu tô com gold. Eu farei a diferença. Caraca, minha ultima volta muito rápido. Eu não tenho que ter medo de usá-la. Tô conseguindo, começando a ter pensamentos que farão eu melhorar no jogo. Ah, vocês correram, não é? De uma maneira totalmente abrupta. Eu vi a movimentação de vocês, mas sabe o que vocês não viram? Meu posicionamento. A gente tá muito ninja. A gente tá muito ninja. E lá vamos, nós. Acerta! Esse é o Jhin mais vejo que eu já vi na minha vida. O jogo do adversário, quem é? É o Linsinho. Ele tá na espreita. Ele pode estar... Ah, é o Marapuca. Eu consegui prever antes. Movimentação ninja dele. Agora é a hora da verdade. É a luta do momento. Hakali! Tá tudo bem. Ninja por ninja. Ele tá pra parte de baixo. revelou seu verdadeiro posicionamento. E agora é a luta. O Jhin tá vindo. Mas ele não sabe onde eu estou. Ele é louco. Ele pensa que... Otário. Ah! Você quer lutar, então? E se eu lutar aqui? Será que eu não consigo lutar? Ele roubou o de mim. Não tem problema. Porque ele roubou o de mim. Eu vou recuperar aqui. Ah! Socorro! Socorro! Ah! Eita porra! Ele roubou o de mim! Me cura! Obrigado, Yumi. Sempre soube que nós éramos uma dupla. Sabe o que aconteceu agora, chat? Eles estão bem confiantes na gameplay, tá ligado? O que eles não contam é com a minha astúcia. Esse é o melhor desse que eu já vi na minha vida. Tem que jogar calma. Tem que jogar niso. Ele matou a Kari na minha frente. Vai, 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 vai! Mata ela. Mata a Yumi. A vida do Fado Drink. Cara, esse WMD é muito ruim, velho. Sério. Nossa, ela deu o Ignite e Exaust do nada. Tá bom. Vai matar agora, sabe quem? A Saindra. Eu matei o Yumi. Eu me empolguei com a música, mano. Pera aí. Tá tranquilo. Agora eu já entendi tudo. Calma, 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 calma. Pareceu ruim, pareceu ruim. Mas eu vou dar o meu melhor, vou dar o meu melhor. Tá tranquilo. Calma, não dizem que... Pera. A Yumi ainda confia em mim? Tá, Yumi ainda confia em mim. Tá tranquilo. Não quebrei a confiança ainda. Acho que foi uma decisão ali convocada, né? Do momento. Nossa, o que a gente vai matar aqui agora é brincadeira, não? Não dá pra jogar aqui. Aí, o Yumi tá confiando na pessoa certa, hein, chat? É de boa. Eu vou ganhar de Viego hoje. Ele é louco. Eu não vou poder dar B. Safado. Minha ult foi horrível. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Calma, 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 calma. Tá bom, tá bom, tá bom. Tô pegando toda a movimentação aqui do campeão. Sabe o quê? Sabe? Ó, eu sei tanto do boneco que eu sei que eu mato essas duas aqui, ó. Só no sapatinho, só no sapatinho. Agora eu sou uma Lulu. Não sei se é muito inteligente, mas... Ó, vou me dar escudo. Vou atrás da Syndra. Vou fingir que eu vou embora. Vou ver se tem visão ou não. Não tem. Não tem. Yumi! Obrigado, Yumi! Retornei a base pra curar. É a cal, Yumi. Yumi, mas será que a gente não leva aquele bot? A gente mata eles, Yumi. Você me cura? Ó, ela vai ficar confortável. Se liga. Espera ela usar o E pra ultar. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá. Boa. Perfeito. É a falta daqueles que não foram. Levamos duas torres no bounty. Eu não sei mais o que o build dá. Será que? Será que vai aumentar muito o meu dano base? Mata aquela Syndra. Fica todo mundo foggy. Me sinta pra baixo. Vocês não sabem que eu tô aqui. Olha a Syndra. Tá morta. Agora eu sou uma Syndra. Perfeito. Tem muita gente vindo pra cá. Mas eu sei, né? Só não tem ult. Voltou uma ult aqui, hein? A gente é muito ninja. Vai, vai. Vai, vai. Não. Eu saí vivo. Meu Deus. Essa foi a play. Vocês tem noção que se a Yumi não tivesse desistido de mim, ia ser a play mais foda do mundo. Ela não tava comigo, pô. Ela não tava, ela não tava, ela não tava, ela não tava. Chegando. Peguei alguém ali. Eu tô arrasando. Toma, Lulu, bora. Toma, Lulu, bora. Tentei dois vezes, foda-se. É a Emerux, tá achando o Viego Pelão, ele está balanceado. Balanceado. Não sei se vocês perceberam, mas enquanto eu tô no E do Yoni, eu ganho mais tempo. Eu tô maluco. Eu sou o Yoni, e você é pentinho. Usa o W mesmo. Combate. Eu tô maluco. Isso é muito lindo. Eu tô maluco. o primeiro oi 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 não com medo de mim eu vou querer barulho temos um problema ai meu deus do céu Fordra 중 quando eu desc par yap dig como ele eu quero pimo causar um eu quero que pegue a esquivinha alça um eu quero que pegue a esquivinha O que foi isso aqui, cara? Mano! Eu perdi todos os botões, eu estava desesperado, eu não sabia o que fazer. Eu dei... Caralho! Oh! Ok. Último item, completamente pensado. Mano! Você trola, né? Isso! Mano, a gente não dá dano. O Team 20. Cara, a gente perdeu isso aqui ainda. Calma. 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 eu vou tentar pescar essa aqui ó E aí 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 Cuidado, cuidado Amaranto Semblante Não, semblante não Mesmo amplificando as paradas Eu prefiro Amaranto aqui Só tem uma Saindra lá de dono AP, pô E ela tá um barracete Amaranto suficiente pra segurar ela Já tem esterac de salva-vidas As lutas estão demorando muito Eu vou procurar muito o Amaranto Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O negocinho entregou Não, 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 não Não, 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 não Vai, 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 vai O jogo tá tenso Tipo assim, guys Eu tava de Saindra e eu não tinha GA Se eu morresse de Saindra, eu morria? Você vai morrer pro baro, irmão E agora, hein? Eu morria? Não é possível Não, 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 não Muito obrigado pelo Prime, tamo junto Tutsu E aí e nós já fomos E aí E aí E aí a caraca muito difícil mano e ele tá querendo dar pegar para o top ele agora E aí o cara alguém defende lá o Yoni tá acabando com o jogo e o que não segura a base e a base depende E aí eu não perco o meu já ainda bem e eu não perco o meu já eu não perco o meu já o moleque se eu perdesse meu já fica muito triste se eu perdesse meu já eu perderia o game ali mano meu Deus que jogo difícil é o jogo mais difícil de toda a história da humanidade humana Caralho mano mas que play insana foi aquela no barão lá mano mano é e um me faz isso mano tá maluco o futuro E aí E aí não desculpa ali sim esse game o diferencial foi a ilme né tudo aqui tá tudo aqui não tem como não ter sido pô tipo assim aí eu me mudou boneco tá ligado E aí